Esse é um grupo que nós vivemos fazendo há um tempo e esse ano temos muitas novidades. Nós estamos com um kit de viagens, com mochila, uma capa para mala de viagem completamente reformulados, tudo feito recentemente por uma equipe de marketing super competente. Estamos com uma programação diferenciada, ficando agora 11 noites em Orlando e com isso a gente conseguiu agregar novas atrações, como mais shoppings. Vamos conhecer agora o novo área temática do Avatar, que é o Pandora. Enfim, muitas novidades para essa viagem que cada vez mais ela se torna mais incrível. São nove parques temáticos. São oito parques terrestres e um parque aquático. Então a gente faz nove parques durante esses 11 dias em Orlando e três em Nova York. A Snow é uma, como você mencionou muito bem, é uma empresa especializada em operação de viagens. Nós somos uma operadora. O que a operadora faz? Ela faz toda a logística, organização, reserva dos componentes da viagem. E a gente repassa essa viagem para as agências de viagem comercializarem para os seus clientes. Então a gente faz essa parte operacional. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a vocês. Um prazer.